Música A região do Matopiba é uma das maiores fronteiras agrícolas do Brasil. Nessas últimas safras, essa região vem sofrendo com longos e frequentes períodos de estiagem que reduzem a produtividade da soja e causam sérios prejuízos aos produtores. Frente a essa diversidade, a Embrapa está lançando a cultivar de soja BRS 9180i Pro. Essa cultivar tem como principal característica a rusticidade, que contribui para o cultivo mesmo em condições adversas de clima e de solo. A BRS 9180i Pro chamou muita atenção esse ano por causa da sua tolerância ao período longo de estiagem. Enquanto outras lavouras vizinhas estavam apresentando plantas mortas, ela se manteve verde durante todo o seu ciclo. Além disso, a característica de sanidade também foi muito presente esse ano. Isso gerou uma economia tanto de inseticida, por causa da sua tecnologia BT, quanto de fungicida. Nesse ano de seca, a produtividade média dessa fazenda vai ficar em torno de 47 sacas por hectare. Já a BRS 9180i Pro vai fechar acima de 50. E esse talhão que a gente está colhendo aqui agora, está fechando a uma média de 58 sacas por hectare. Se não tivesse tido esse período tão longo de estiagem, a nossa expectativa para esse material seria acima de 70 sacas por hectare. Eu acho que esse material, ele tem um encaixe perfeito para as áreas produtoras de soja do Mato Piba. É um material rústico, estável e que agrega produtividade para o produtor, que na verdade é o que ele mais quer. BRS 9180i Pro, potencial produtivo alto, acima de 70 sacos. É um material que vai ser capaz de explorar potencial produtivo na região, explorar solo. Tem sistema radicular bastante agressivo. Os sementeiros já estão aí na fase de produção de sementes. É um material rústico adaptado para as condições do Mato Piba. Legenda Adriana Zanotto